Ei, você! Quer ter mais vantagens em jogos online? Visual Controles. Controles adaptados para melhorar a sua habilidade. Acesse visualcontroles.com.br e saiba mais. Olá, Insiders! Eu espero que vocês estejam muito bem e já foi vazada a contagem regressiva oficial do evento final dessa temporada. Então, se você não quiser spoiler, não assiste agora, avança esse vídeo aí em uns 3 minutos. Então, deixa aquele like aqui embaixo e vamos começar. Essa daqui é a aparência oficial da contagem regressiva que vai aparecer dentro do jogo pra gente. Possivelmente, na sala do passe de batalha, em cima da mesa de desafios e também em algum lugar dentro do mapa do jogo, da mesma forma também, no lobby de espera. Possivelmente, então, a gente deve estar recebendo essa contagem regressiva até o final de semana que vem, do dia 14. Afinal, a contagem regressiva já foi inserida aí com a última atualização e agora a gente só tem que receber mais uma atualização da versão 14.60. A atualização que vai trazer detalhes do evento ao vivo que possivelmente vão ser vazados. Outra mudança que também aconteceu relacionada à contagem regressiva e ao evento final é um novo estágio do ônibus de batalha. Como vocês já devem saber, o Tony Stark, o Homem de Ferro, tá fazendo mudanças no ônibus de batalha e agora ele já entrou no seu segundo estágio. Em qualquer partida que você entre utilizando o ônibus de batalha, você vai ver essa nova aparência dele. E esse daí é somente um dos estágios. Esse estágio que vocês veem tá programado pra durar até o dia 21 de novembro. O que também pode estar confirmando pra gente o evento ao vivo acontecendo no final de semana do dia 21 ou 28. Afinal, se o ônibus de batalha vai ter um novo estágio antes do evento, possivelmente o evento deve ser nos dois últimos finais de semana. Em um dos dois últimos finais de semana. E assim que eu tiver a data exata do evento ao vivo e o horário, eu vou anunciar pra vocês aqui no canal. Então pra você não perder nenhum detalhe a respeito do fim dessa temporada. Possível tema na próxima e qualquer outra informação sobre o evento ao vivo, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e também clica no sininho pra ativar todas as notificações. Porque a gente tá se aproximando cada vez mais da chegada final do Galactus na ilha do jogo. E a respeito das mudanças no ônibus de batalha, possivelmente elas vêm acontecendo porque a batalha com o Galactus vai ser intensa e o ônibus de batalha precisa aguentar aí muitas mudanças na atmosfera da ilha. Falando na atmosfera da ilha, um possível tema pra próxima temporada, segundo alguns leakers que estão discutindo no Twitter, poderia muito bem ser o Inverno Negro. Afinal, a Epic Games anunciou que a parceria da Marvel vai durar por muito tempo dentro do jogo. O Galactus tá se aproximando, é uma temática muito legal, afinal quem não gosta da Marvel e assim a gente teria história mais pra próxima temporada inteira. Então, um dos possíveis temas pra próxima temporada, que faz sentido com o tema atual dessa temporada, poderia ser o Inverno Negro. E segundo o próprio site da Marvel, pra quem não sabe, o Inverno Negro seria uma energia cósmica e basicamente como o Galactus, só que muito maior. E ao invés de simplesmente devorar planetas, ele consome universos inteiros. E pra vocês que assistem e acompanham aí as séries da Marvel, deixem aqui embaixo o seu comentário dizendo, considerando o tema dessa temporada, e que a Epic Games disse que a Marvel vai acompanhar o jogo por um bom tempo no futuro, qual poderia ser um bom tema pra temporada 5 do capítulo 2? Eu vou tentar ler e responder o máximo de comentários possíveis, então escreve aqui embaixo o que você acha que vem por aí na temporada 5 do jogo. Bom, até lá, várias novidades estão acontecendo, e a primeira delas relacionada àquela polêmica que aconteceu, o processo da Epic Games contra a Apple e da Apple contra a Epic Games. Essa briga aí ainda tá acontecendo na justiça, e enquanto isso a Epic Games anunciou a seguinte nota ontem à noite no Twitter. Devido ao bloqueio de atualizações do Fortnite no Mac e iOS, concedemos um bônus de V-Bucks para os usuários dessas plataformas, para usar na plataforma de sua escolha. A concessão de V-Bucks está prevista para ser concluída até 9 de novembro, ou seja, até o dia 9 de novembro, todos que jogavam no iPhone ou no Mac vão receber um bônus de V-Bucks. E o bônus de V-Bucks, segundo a Epic Games, para jogadores de iPhone, são o valor equivalente ao saldo atual de V-Bucks não gastos comprados na App Store. Por exemplo, se você comprou 13 mil V-Bucks e só gastou 3 mil V-Bucks, você vai ganhar 10 mil V-Bucks de bônus. Pelo menos isso é o que dá a entender segundo essa nota, e para jogadores do Mac, todos que tiverem jogado Fortnite no Mac vão receber um bônus também equivalente ao saldo atual de V-Bucks não gastos comprados na Epic Games. E assim, só para vocês entenderem, quem jogava no iPhone ou no Mac, podia muito bem jogar em outra plataforma, e quando a pessoa faz isso, o valor de V-Bucks que foi comprado lá no Mac ou no iPhone, volta para a conta que a pessoa acessou através de outro dispositivo. E mesmo assim, a Epic Games vai, digamos assim, duplicar esse valor pelo que dá a entender segundo essa nota. Então para jogadores de Mac e iPhone, está aí uma bela compensação da Epic Games, por conta aí de tudo que vem acontecendo sobre esse processo entre as duas empresas. Outro detalhe também a respeito do Fortnite no iPhone e no Mac, a Epic Games, pelo que parece, achou um modo de rodar o jogo dentro do iPhone e computadores da Apple. E tudo isso através do GeForce Neo, através de uma das plataformas da NVIDIA, uma plataforma de streaming de jogos. No caso, ela basicamente permite que você jogue diversos jogos em qualquer dispositivo, não importa se ele é fraco, se tem placa de vídeo ou não. Mesmo porque os jogos são rodados dentro de um servidor da NVIDIA, e o melhor, você joga sem delay. E a NVIDIA anunciou em uma nota que eles já estão planejando colocar a Epic Games com o Fortnite dentro do repertório de jogos oferecidos por eles. E dessa forma, a Epic Games vai ter sim o Fortnite rodando normalmente dentro do iPhone e da Mac também, e sem pagar a porcentagem que a Mac queria em cima dos V-Bucks. Ou seja, a Epic Games sairia por cima de qualquer forma. Então aí, para o futuro próximo, a NVIDIA já anunciou Fortnite disponível no GeForce Neo. Então, para todos que jogavam Fortnite no iPhone, que tem um computador da Mac também, já pesquisem aí como funciona o GeForce Neo para vocês. Afinal, pelo que parece, considerando todos esses processos, o Fortnite diretamente não deve chegar novamente até a App Store, mas sim através do GeForce Neo. Bom, e a Epic Games também lançou uma nota no blog deles sobre um assunto que eu comentei com vocês logo em um dos primeiros vídeos da atualização 14.50 aqui no canal. A oferta da Disney Plus mais Fortnite. Basicamente, quando você gasta qualquer valor em V-Bucks dentro do jogo, você ganha dois meses de acesso ao Disney Plus. Mas, independente da Epic Games ter postado aí no blog do Brasil, essa oferta só é disponível para vários outros países, e nenhum deles é o Brasil. Então, basicamente, não vai gastar para a gente. Mas, de qualquer forma, como a Epic Games lançou no blog deles, né, fica aqui a nota então que essa é uma das novidades anunciadas pela Epic Games. Sobre o novo PlayStation 5, a gente ainda não sabe exatamente qual é a skin exclusiva da PlayStation 5 e se isso realmente vai acontecer, mas essas daqui são duas das possibilidades, considerando as cores, e também que uma delas não tem relação com a loja de itens do jogo. Então, ela poderia ser uma recompensa de um novo console, no caso o PlayStation 5, ou quem sabe um starter pack, vamos descobrir em breve. Mas, de qualquer forma, essa daqui é a gameplay no PlayStation 5, feita pelo LA, um youtuber americano. E essa daqui é a aparência que mostra como funciona os novos gráficos do PlayStation 5, a nova forma de eliminação aí, com os quadradinhos digitalizando, e as cores também realmente muito bonitas. Basicamente, então, esse é um primeiro preview aí de como funciona a gameplay do Fart no novo aparelho da PlayStation. E, por fim, uma coisa muito bacana que eu vi na comunidade do jogo. O concept perfeito de como a Epic Games poderia fazer os portais funcionando aí no futuro do jogo, quem sabe até mesmo nessa temporada ou na temporada 5. E, basicamente, funcionando da mesma forma que os itens consumíveis do jogo. Por exemplo, os repolhos que você encontra pelo mapa, você pode consumir na hora, ou coletar e guardar no seu inventário. E esse concept mostra exatamente como funcionaria isso em relação aos mini portais espalhados na ilha. Você poderia utilizar eles, ou simplesmente coletar e levar no seu inventário, no formato daqueles mini portais. Então, esse daí é considerado o concept perfeito em relação aos portais. Mesmo porque eles retornariam os mini portais, dariam com certeza muito mais mobilidade dentro do jogo, sem contar que é uma ideia muito bacana. E lembrando também que nas próximas três quintas-feiras, dos dias 12, 19 e 26, a gente vai estar recebendo mais três desafios, um em cada quinta-feira. Que são o equivalente aí aos desafios das semanas, 12, 13 e 14. E são os desafios em inglês extravaganza, pra você conseguir XP extra e completar o seu passe de batalha com força, segundo a Epic Games mesmo anunciou. E pra você saber como resolver cada um dos desafios extravaganza que estão vindo pela frente, sempre, toda quinta-feira, da mesma forma com os desafios do passe de batalha, vai ter um vídeo logo cedo mostrando pra vocês como resolver cada um dos desafios que vêm pela frente, tá bom? Então pra você não perder nenhuma novidade, já sabe, deixa aquele like aqui embaixo, se inscreve no canal, e também clica no sininho pra ativar todas as notificações. Bom, essas daí então foram todas as últimas novidades e informações, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E lembrando que amanhã, domingo, aqui no canal, vai estar acontecendo uma live pra membros, onde a gente vai ter mais um concurso de outfit, a gente já fez aí mais ou menos uns oito concursos de outfit valendo V-Bucks, tá bom? Pra você participar, se torna membro do canal, do lado do botão se inscrever tem o botão seja membro. Basta se tornar membro, você já vai ter acesso ali à live programada e como vai funcionar, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado, muito obrigado por ter assistido, não esquece de usar o código Insider oficial na loja de itens também, e até a próxima!